O objetivo deste exercício é convencer-se a si mesmo que o trading é só um simples jogo De probabilidades, números, não muito diferente de puxar a alavanca de uma slot machine Ao nível micro, os resultados individuais são ocorrências independentes e aleatórias em relação umas às outras Ao nível macro, os resultados de uma série de trades irão produzir resultados sustentados Do ponto de vista das probabilidades, isto significa que em vez de ser uma pessoa a jogar numa slot machine Como trader, você é o próprio cassino Se 1. Tiver um sistema que coloque as probabilidades de sucesso a seu favor 2. Conseguir pensar o trading de forma adequada, assim com verdades fundamentais E 3. Conseguir fazer tudo o que precisa durante uma série de trades Assim como os donos dos cassinos, irá controlar o jogo e ser um vencedor consistente 3. Preparar o exercício De fato, as variáveis que escolhe podem até ser consideradas medíocres pelos padrões da maioria dos traders Porque aquilo que vai aprender ao fazer este exercício não depende do fato de ganhar ou não dinheiro na realidade Se considerar este exercício um investimento de formação, irá reduzir o tempo e esforço que possa gastar Noutras circunstâncias a encontrar as oportunidades mais lucrativas Não farei quaisquer recomendações especiais quanto ao sistema ou variáveis que deve usar Porque parto do princípio que a maioria das pessoas que lê este livro já tem algum grau de conhecimento de análise técnica Há centenas de livros disponíveis sobre o tema Qualquer que seja o sistema que escolha, tem de estar conforme com as seguintes especificações Abrir uma posição As variáveis que usa para definir a sua oportunidade têm de ser muito precisas O sistema tem de ser concebido de modo a que não seja preciso tomar quaisquer decisões subjetivas Ou emitir opiniões sobre se a sua oportunidade existe ou não Se o mercado estiver alinhado de acordo com as variáveis rígidas do seu sistema Então tem um trade Se não, não tem um trade Ponto final Nenhum outro fator externo ou aleatório pode entrar na equação Saída em stop loss As mesmas condições aplicam-se para a saída de um trade que não está a funcionar A sua metodologia tem de lhe dizer exatamente quanto precisa de arriscar para descobrir se o trade irá funcionar Há sempre um ponto ótimo em que a possibilidade de um trade não funcionar é tão reduzida Especialmente em relação ao potencial de ganho Que é preferível aceitar a perda e limpar a mente para agir sobre a oportunidade seguinte Deixe a estrutura do mercado determinar onde é esse ponto ótimo Em vez de gastar uma quantidade incerta de dinheiro a arriscar num trade Em qualquer caso, seja qual for o sistema que escolher Tem de ser absolutamente exato Não permitindo qualquer tomada de decisão subjetiva De novo, nenhuma variável externa ou aleatória pode entrar na equação Período de tempo A sua metodologia de trading pode ser aplicada a qualquer período de tempo que lhe convenha Mas todos os seus sinais de entrada e saída têm de ser baseados no mesmo período de tempo Por exemplo, se usar variáveis que identificam um padrão especial De suportes e resistências num grafo de barras Num período de 30 minutos Então, os seus cálculos de risco e de objetivo de lucro Também têm de ser determinados para o mesmo período de tempo No entanto, fazer trading num determinado período de tempo Não o impede de usar outros períodos como filtros Por exemplo, pode ter como filtro uma regra que estabelece Que só abre novas posições na tendência principal Há um antigo axioma de trading que diz que a tendência é sua amiga Significa que existe uma probabilidade mais elevada de sucesso Quando tem uma posição aberta no sentido da tendência principal se existir De fato, o trade com menos risco Com maior probabilidade de sucesso Ocorre quando compra numa tendência autista Ou vende numa tendência de queda do mercado Para ilustrar como esta regra funciona Digamos que escolheu identificar padrões de suporte e resistência Num período de 30 minutos A regra é que só vai negociar no sentido da tendência principal Uma tendência ascendente define-se como uma série de máximas e mínimas Sucessivamente mais altas Pelo contrário, uma sucessão de máximas e mínimas mais baixas Define uma tendência descendente Quanto mais longo for o período de análise Mais significativa será a tendência Pelo que a tendência identificada num gráfico de barras diário É mais significativa Do que uma tendência identificada num gráfico de barras de 30 minutos Para um dado mercado Por conseguinte, a tendência identificada no gráfico de barras diário Tem primazia sobre a tendência identificada no gráfico de barras de 30 minutos E será considerada a tendência principal Para determinar a direção da tendência principal Verifique o que acontece num gráfico de barras diário Se a tendência for altista Procure uma queda Até encontrar um suporte no gráfico de barras de 30 minutos Aí, quando inverter, é onde vai comprar Pelo contrário Se a tendência é de baixa no gráfico diário Procure o valor na resistência do gráfico de 30 minutos E então, quando o preço inverter Venda o mais rápido que puder O seu objetivo é determinar Numa tendência descendente Em que medida pode vender num movimento intraday sem que mude a tendência Numa tendência autista O seu objetivo é determinar em que medida pode comprar Num movimento intraday sem que mude a tendência Normalmente, há muito pouco risco associado a estes pontos de suporte e resistência intraday Por que não temos de deixar o mercado ultrapassá-los muito Para que nos diga que um determinado trade não está a funcionar Profit taking Tomar mais valias Acredite ou não De todas as aptidões necessárias para se aprender A ser um trader consistentemente bem sucedido Aprender a assegurar ganhos É provavelmente a mais difícil de dominar Entra na equação uma profusão de fatores pessoais e psicológicos Frequentemente muito complicados Ao que acrescenta a eficácia da nossa análise de mercado Infelizmente, destrinchar esta complexa matriz de questões Vai muito além do âmbito deste livro Saliento isto para que aqueles que pensem Agredir-se a si próprios por fazerem um negócio menos vantajoso do que o esperado Possam relaxar e deixar de se criticarem Mesmo depois de ter adquirido todas as outras aptidões Pode ser preciso muito tempo para dominar esta Não desespere Há uma forma de criar um regime Para assegurar ganhos Que pelo menos satisfaz o objetivo do quinto princípio da persistência Tomo os meus lucros quando o mercado me disponibiliza dinheiro Se vai criar uma convicção de que é um vencedor consistente Então terá de criar experiências que correspondam a essa convicção Como o objeto da convicção é ganhar consistentemente O modo como realiza ganhos num trade ganhador é de suprema importância Esta é a única parte do exercício em que terá algum grau de arbítrio sobre o que fazer A premissa subjacente é que num trade ganhador nunca sabemos até que ponto o mercado vai Os mercados raramente vão diretamente para cima ou para baixo Normalmente os mercados sobem, depois corrigem um pouco desse movimento ascendente Ou descem e depois corrigem um pouco desse movimento descendente Estas correções podem dificultar muito a permanência num trade ganhador Teria de ser um analista extremamente sofisticado e objetivo Para fazer a distinção entre uma correção normal Quando o mercado ainda tem potencial para continuar a subir E uma correção que não é normal Quando o potencial de subida é altamente reduzido se não for inexistente Se nunca se sabe até que ponto o mercado vai Então, quanto e como tomar os lucros? A questão é qual a sua capacidade para ler o mercado E escolher os pontos em que é mais provável parar Se não tem objetivamente esta capacidade O melhor a fazer é dividir a sua posição em terças ou quartas partes E ir saindo regularmente da sua posição À medida que o mercado se movimenta a seu favor Se está a transacionar contratos de futuros Isso significa que a sua posição mínima para um trade É de pelo menos 3 ou 4 contratos Para ações, a posição mínima é qualquer número de ações Que seja divisível por 3 ou por 4 Esta é a forma como faço o escalonamento de uma posição ganhadora Quando comecei a fazer trading pela primeira vez Especialmente durante os primeiros 3 anos De 1979 a 1981 Eu analisava de forma meticulosa e regular Os resultados das minhas atividades Uma das coisas que descobri Foi que raramente alcançava um stop loss Sem que o mercado fosse primeiro um pouco na minha direção Em média, perdia em apenas 1 em cada 10 operações Das outras, 25 a 30% de posições que acabavam perdedoras O mercado ia geralmente 3 ou 4 tiques na minha posição Antes de inverter e tocar o stop que tinha definido Calculei então que se me habituasse a retirar pelo menos 1 terço da minha posição original De cada vez que o mercado avançava 3 ou 4 tiques a meu favor No final do ano, os ganhos acumulados eram suficientes para cobrirem as minhas despesas Até hoje, sem reservas ou hesitações Sempre que o mercado me dá algo a ganhar Retiro sempre uma parte de uma posição com ganhos Quanto? Depende do mercado Será sempre um montante diferente em cada situação Por exemplo, em futuros de obrigações do tesouro Fecho 1 terço da minha posição Quando ganho 4 tiques Num trade de obrigações Que normalmente é menos arriscado Espero 6 tiques para descobrir se a posição vai funcionar Usando um trade de 3 contratos Como exemplo Eis como funciona Se abrir uma posição E imediatamente o mercado inverter contra mim Se me dar pelo menos 4 tiques primeiro Fecho a posição com 18 tiques de perda Embora, como expliquei, não seja frequente isso acontecer É mais provável que o preço se mova a meu favor antes de inverter contra mim Se for a meu favor, pelo menos em 4 tiques Aproveito esses 4 tiques e liquido o contrato O que fiz foi reduzir o meu risco total nos outros 2 contratos em 10 tiques Se o mercado então me fizer perder nos outros 2 contratos A perda líquida no trade é de somente 8 tiques Se o mercado se mover na minha direção Liquido a próxima terça parte da posição no ponto de lucro predeterminado Para determinar este objetivo de ganho Baseio-me em algum suporte ou resistência de um período de tempo mais longo Ou numa máxima ou mínima anterior importante Ao realizar o segundo terço dos meus ganhos Também movo o stop loss para o meu ponto de entrada original Agora eu tenho um lucro líquido com o trade Aconteça o que acontecer com o último terço da posição Ou seja, agora tenho uma oportunidade sem risco Não posso aumentar suficientemente o tamanho das palavras desta página Para realçar como é importante que experimente um estado de oportunidade sem risco Quando cria uma situação em que há uma oportunidade sem risco Não há forma de perder A menos que aconteça algo extremamente fora do comum Como um movimento brusco de preços que gere um gap Ultrapassando o seu preço de saída Se, em circunstâncias normais, não há forma de perder Passa pela experiência de saber como é estar num trade Com um estado mental completamente despreocupado e tranquilo Para ilustrar este ponto Imaginem que está num trade ganhador O mercado fez um movimento bastante significativo na sua direção Mas não assegurou nenhum lucro Porque pensou que iria andar um pouquinho mais longe No entanto, em vez de ir mais longe O mercado inverte Aproximando-se do seu ponto de entrada original Entre em pânico E, em resultado, fecha a posição Porque não quer deixar aquilo que fora um trade ganhador Transformar-se num trade perdedor Mas logo que sai, o mercado supera Movendo-se na direção que lhe daria ganhos Se tivesse retirado uma parte dos ganhos Fazendo um escalonamento Colocando-se numa situação de oportunidade sem risco Seria muito improvável que tivesse entrado em pânico Ou mesmo sentido qualquer estresse ou ansiedade Ainda lhe restaria um terço da sua posição E agora? Procure o ponto mais provável Onde acha que o mercado parará E tome nesse ponto os seus lucros Este é normalmente uma máxima ou uma mínima significativa Num período de tempo mais longo Dou a minha ordem para liquidar imediatamente Um tique abaixo daquele ponto numa posição comprada Ou um tique acima numa posição vendida Coloco as minhas ordens imediatamente acima ou abaixo Descobri ao longo dos anos Que esse último tique do trade não é relevante Se pretende mesmo executar a ordem Um outro fator que precisa de ter em conta É o seu risco retorno O risco retorno é o valor Em euros, por exemplo Do risco que tem de assumir em relação ao potencial de ganhos Idealmente O seu risco retorno deve ser pelo menos de 1 para 3 O que significa que está a riscar 1 euro Para cada 3 de ganho potencial Se o seu sistema e a forma como faz o escalonamento dos seus trades Lhe dá um risco retorno de 1 para 3 Ainda que a sua percentagem de trades ganhadores seja inferior a 50% Mesmo assim irá ganhar dinheiro sustentadamente Um risco retorno de 1 para 3 é o ideal No entanto, para efeitos deste exercício Não importa qual é Nem importa se faz o escalonamento de forma eficaz Desde que o faça Faça o seu melhor que conseguir Para se remunerar a si mesmo Com níveis de lucros razoáveis Quando o mercado o permitir Cada parte de um trade que fecha a ganhar Irá contribuir para a sua convicção de que é um ganhador consistente Todos os números irão acabar por se alinhar Numa bonita performance Ao mesmo tempo que reforça a sua convicção De que é capaz de ser um ganhador consistente Uma questão de dimensão de amostra O trader comum praticamente vive ou morre emocionalmente Com base nos resultados do trade mais recente Se tiver ganho, avançará com satisfação para o trade seguinte Se não, começará a questionar a viabilidade do seu sistema Para descobrir que variáveis funcionam Se funcionam bem e quais não funcionam Precisamos de uma abordagem sistemática Que não tenha em conta variáveis aleatórias Isso significa que temos de alargar a nossa definição de sucesso ou fracasso Passando da perspectiva limitada do trade a trade Do trader comum Para uma amostra de 20 trades ou mais Qualquer sistema Com base no qual tome decisões Estará apoiado em algum número limitado De variáveis de mercado Ou relações entre elas Que medem o potencial de mercado Para se movimentar para cima ou para baixo Da perspectiva do mercado Cada trader que possa abrir ou fechar trade Pode agir como uma força de pressão Sobre o movimento dos preços E é, por conseguinte, uma variável do mercado Nenhum sistema técnico Consegue ter em conta todos os traders E as suas razões para abrir ou fechar uma posição Assim, qualquer conjunto de variáveis de mercado Que determinam uma oportunidade São como uma fotografia de uma queda d'água Captando apenas uma parte Muito limitada e instantânea da realidade Quando aplicamos um conjunto de variáveis ao mercado Elas podem funcionar muito bem Ao longo de um período de tempo alargado Mas, depois de um certo período Podemos descobrir que a sua eficácia diminui Isto acontece porque a dinâmica subjacente A interação entre todos os participantes O mercado Está a mudar Entram no mercado Novos traders Que com suas próprias interpretações Do que está em alta ou em baixa E outros traders saem Pouco a pouco Essas mudanças afetam a dinâmica subjacente Ao modo como o mercado se movimenta Nenhuma fotografia Um conjunto rígido de variáveis Consegue ter essas mudanças sutis em consideração Podemos compensar essas mudanças sutis Na dinâmica subjacente à movimentação do mercado E manter ainda uma abordagem consistente Negociando em dimensão O número de trades A mostra Tem de ser suficientemente grande Para dar às suas variáveis Um teste justo e adequado Mas, ao mesmo tempo Suficientemente pequeno Para que, se a sua eficácia diminuir A possa detectar antes de perder muito dinheiro Descobrir Que uma amostra de pelo menos 20 trades Preenche esses dois requisitos Testar Quando tomar uma decisão Relativamente a um conjunto de variáveis Que estejam em conformidade Com estas especificações Precisa de as testar Precisa de as testar Para ver até que ponto funcionam Se tiver o software de teste adequado Provavelmente já conhece os procedimentos Se não tiver software de teste Pode desenvolver o seu próprio sistema de provas Em qualquer caso Recorde-se Que o objetivo do exercício É usar o trading Como um veículo Para aprender a pensar objetivamente Na perspectiva do mercado Como se fosse um jogador de cassino Neste preciso momento O desempenho final do seu sistema Não é muito importante Mas é importante Que tenha uma clara ideia Daquilo que pode esperar Em termos de ganho e perda O número de trades ganhadores Em relação ao número de trades perdedores No total de trades envolvidos Aceitar o risco Um requisito Para este exercício É que saiba de antemão Exatamente qual é o seu risco Em cada trade Numa amostra de 20 trades Como sabe agora Conhecer o risco E aceitar o risco São duas coisas diferentes Quero que se sinta O mais à vontade possível Com o valor Em euros ou dólares Do risco Que está a correr Neste exercício Como o exercício Exige que se use Uma amostra de 20 trades O risco potencial É que perca Em todos os 20 trades Este é Obviamente O pior cenário É uma ocorrência É tão provável Como a de ganhar Em todos os 20 trades O que significa Que não é muito provável No entanto É uma possibilidade Por conseguinte Deve preparar o exercício De um modo Que possa aceitar o risco Em valor De perder Em todos os 20 trades Se não se sentir Se não se sentir à vontade Pode reduzir o valor Do risco Simplesmente Reduzindo o número De ações Por trade Até chegar a um ponto Em que esteja à vontade Com o risco total Acumulado Para os 20 trades O que não Quero que faça É que mude Os parâmetros De risco Estabelecidos Para satisfazer Os seus níveis De conforto Só mude a variável Se for necessário Num contexto De análise técnica Se tiver feito Todo o possível Para reduzir A sua posição E descobrir Que ainda não está À vontade Com o valor acumulado De perder Nos 20 trades Sugiro que faça O exercício Com uma conta demo Com uma conta destas Tudo sobre o processo De realizar E abandonar trades É exatamente o mesmo Como se tratasse De uma conta real Exceto O fato de os traders Serem virtuais Assim Não tem na realidade Qualquer dinheiro Em risco Estas contas São uma excelente Ferramenta Para praticar Em tempo real Em condições De mercado reais Fazer o exercício Quando tiver Um conjunto De variáveis Concordantes Quando tiver Um conjunto De variáveis Concordantes Com as especificações Descritas Sober exatamente O que cada trade Vai custar Para descobrir Para descobrir Se vai funcionar Tiver um plano Para segurar ganhos E souber O que pode esperar Dos seus ganhos Perdas Para sua amostra Então está pronto Para começar o exercício As regras São simples Opere com o seu sistema Exatamente Como concebeu Isso significa Isso significa Que tente se comprometer A transacionar Pelo menos Nas próximas 20 ocorrências Dos seus indicadores De oportunidade Não somente No próximo trade Ou no próximo par de trades Mas em todos os 20 Aconteça o que acontecer Não se pode desviar Não se pode desviar Nem se deixar Influenciar Por quaisquer Outros fatores externos Ou mudar as variáveis Até ter concluído Os 20 trades Ao preparar o exercício Com as variáveis rígidas E relativamente fixas Que definem o seu sistema E com o compromisso De executar cada trade Da sua amostra Criou um regime de trading Que replica o modo Como um cassino funciona Por que é que cassinos Ganham dinheiro Consistentemente Num acontecimento Que tem um desfecho aleatório Porque eles sabem Que durante uma série De acontecimentos As probabilidades Jogam a seu favor Eles também sabem Que para realizar Os lucros Das probabilidades favoráveis Têm de participar Em todos os acontecimentos Não se podem envolver Num processo de escolha Cuidadosa Da rodada de blackjack Da volta da roleta Ou do lançamento de dados Em que vão participar Tentando prever antecipadamente O desfecho De cada um Destes acontecimentos Se acreditar Nas cinco verdades fundamentais E se acreditar Que o trading É somente um jogo De probabilidades Não muito diferente De puxar a lavanga De um slot machine Então Irá considerar Que este exercício Não exige esforço Porque o seu desejo De cumprir o compromisso De executar Cada trade Da amostra E a sua convicção Quanto à natureza Probabilística Do trading Estarão Em perfeita harmonia Em resultado Não sentirá medo Resistência Ou pensamentos Ou pensamentos desviantes O que poderia então Impedir De fazer Exatamente O que precisa De fazer Quando precisa De o fazer Sem reservas Ou hesitações Nada Por outro lado Se ainda Não lhe ocorreu Este exercício Vai criar Uma colisão Frontal Entre o seu desejo De pensar Objetivamente Em probabilidades E todas as forças Dentro de si Que estão em conflito Com este desejo A dificuldade De realizar Este exercício É proporcional A intensidade Com que estes Conflitos Existam Na sua mente Numa medida Ou noutra Irá experimentar Exatamente O oposto Daquilo que descrevi No parágrafo anterior Não fique surpreendido Se considerar As primeiras tentativas De realizar este exercício Praticamente impossíveis Como é que deve lidar Com estes conflitos Monitorize-se A si mesmo E use a técnica Da autodisciplina Para se concentrar De novo No seu objetivo Escreva As cinco verdades Fundamentais E os sete princípios De consistência E mantenha-os A sua frente Sempre que estiver A fazer trading Repita-os Para si mesmo Frequentemente Com convicção Sempre que reparar Que está a pensar Dizer Ou fazer algo Que não está Em consonância Com estas verdades Ou princípios Reconheça o conflito Não tente negar A existência De forças conflituosas Elas são Parte da sua mente Que estão Compreensivelmente A defender As suas versões Da verdade Quando isto acontecer Concentre-se de novo No que está A tentar conseguir Se o seu propósito É pensar Objetivamente Interrompa O processo De associação Para que possa Manter No fluxo De oportunidades Do momento presente Ultrapasse o medo De estar errado De perder dinheiro De deixar passar Uma oportunidade E de fazer Um negócio Financeiramente Menos vantajoso Do que o esperado Para que deixe De cometer erros E comece a confiar Em si Então Irá saber Exatamente Aquilo que precisa Fazer Siga As regras Do seu regime De trading O mais fielmente Possível Fazer exatamente Aquilo que as suas Regras exigem Enquanto estiver Concentrado Nas cinco verdades Fundamentais Irá acabar Por resolver Todos os seus Conflitos Acerca da verdadeira Natureza do trading Sempre que faz Algo que confirme Uma das cinco Verdades fundamentais Estará A retirar A energia Das convicções Conflituosas E a acrescentar Energia A convicção Nas probabilidades E na sua capacidade De produzir Resultados sustentados No final As suas novas Convicções Irão tornar-se Tão poderosas Que não será preciso Qualquer esforço Consciente Da sua parte Para pensar E agir Em consonância Com seus objetivos Verá que Pensar em probabilidades É uma parte Funcional Da sua identidade Quando conseguir Percorrer Vinte trades Ou mais Sem qualquer Dificuldade Resistência Ou pensamentos Conflituosos Que o desviem De fazer exatamente Aquilo Que o seu sistema Mecânico Requer Então Só então Estará pronto Para avançar Para as fases Subjetivas E intuitivas Mais avançadas Do trading Nota final Tente não calcular Quanto tempo Irá precisar Para chegar ao final De pelo menos Uma amostra De vinte trades Seguindo seu plano Sem desvios Ou pensamentos Que o distraiam Ou o façam hesitar Irá levar o tempo Que for preciso Se quisesse ser Um jogador De golfe Profissional Não seria estranho Ter de bater Dez mil Ou mais bolas Até que a combinação Precisa De movimentos Da tacada Estivesse Tão bem enraizada Na sua memória muscular Que já não tivesse Que pensar Sobre eles Conscientemente Quando está A dar tacadas Em bolas de golfe Não está A jogar contra ninguém Ou a tentar Vencer o grande torneio Falo Porque acredita Que a aquisição De aptidões E a prática Irão ajudá-lo A vencer Aprender a ser Um ganhador Consistente Como trader É exatamente A mesma coisa Desejo-lhe Muita prosperidade E Ia dizer Boa sorte Mas não precisa De sorte Se trabalhar Para adquirir As aptidões Adequadas